Boa tarde rapaziada do canal, beleza? Eu sou o Nathanael e estou aqui para mais um vídeo, mais um vlog para o canal, beleza? Olha lá o delegado Rapaziada, você sabe que eu vendo o ovo agora no Corsinha, beleza? Isso aqui é a logo que eu mandei colocar, ó Olha aí Beleza? Aí aqui vai ficar um da pizzaria do amigo meu E do lado de cá, do meu cunhado, beleza? Eu vou estar mostrando para vocês aqui outra coisa aqui, ó Cadê? Esse aqui, ó Ó, é o meu cartão, beleza? Tem até carimbado no meu atrás, tá? Chegou agora para mim uma encomenda, beleza? Agora eu vou fazer uma unboxing no escuro Vou fazer uma unboxing aqui, rapaziada Mostrar para vocês Filha, tomar café? Mostrar para vocês, ó Chegou para mim agora aqui É a camiseta Que eu mandei fazer Nem lembro como é que foi confeccionada Se foi Bonita, se não foi Eu mandei uma logo lá, não deu certo Mandei lhes escrever de qualquer jeito lá e Bora acompanhar o resultado? É nóis Bom, rapaziada Vamos abrir aqui A câmera não está muito bem posicionada aí, mas Dá para vocês verem Pelo menos abrindo aqui Tá? Se eu não me engano, a camiseta foi azul Azules Um azul marrinho Ó Tá aqui A primeira Camiseta Papelão Pochão E aqui A outra Camiseta Beleza? Vamos abrir aqui Deixão Rapaz, mandaram preta Ó Eu mandei escrever aqui Vou mostrar para vocês Ficou simples, rapaziada Ó Aqui ó Ovos alvorada Delivery No caso, entrega Né? E aqui atrás Vou mostrar para vocês aqui Ó 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 Delivery E o telefone Beleza? Então estou passando aqui rapidinho Só para mostrar para vocês Mais uma benção na minha vida Que chegou aqui Vou mandar fazer um boné Mais na frente Uma camisa bem Mais personalizada Né? Vim pelo site 360 mil Eu não sou pago para isso aí Mas está lá, rapaziada Então está aqui Chegou essa Camiseta está aqui Beleza? E Essa outra aqui, rapaziada Beleza? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não, eu mandei pegar azul e veio preto Mas tranquilo, rapaziada A delegada veio inspecionar Né? Então aí Beleza, rapaziada? Descrição aí Tem umas opções na descrição aí do vídeo Ajude o canal a crescer Se inscreva Dê aquele like abençoado É nóis junto E misturado Fala tchau, gata Tchau